Oi gente, tá tudo bem com vocês? Muito boa tarde, porque hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro. A gente começa agora ao vivo pra você o nosso Bande Cidade. Carol, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Jordevá. Ótima quinta-feira a todos. Seguiremos juntos aqui no Bande Cidade até meio-dia e cinquenta com as principais notícias do Estado. Eu, você e o nosso telespectador. É claro, através do zap do Jordevá. 983030506. Participe. Ô, Carol, vamos fazer o seguinte, já vamos começar com as principais informações. O jornal tá começando quente. Daqui a pouquinho, atenção, hein? Foi preso o marido daquela esteticista, né? Que foi encontrada assassinada. Daqui a pouco a gente tem informações disso, né? Daqui a pouco a Larissa Dourado está ao vivo na delegacia e vai chegar com todas as informações, as últimas notícias sobre esse caso. Mas antes você vai ver que a polícia prendeu um casal de traficantes aqui em Goiânia. Mas, Carol, eu quero, inclusive, agora registrar aqui, né? A Carol tá nos deixando, gente. Hoje é a última apresentação dela aqui. Olha, eu queria te agradecer pelo seu profissionalismo, pelo seu carisma, pela sua competência, né? De ter nos ajudado durante todo esse tempo aqui nessa parceria maravilhosa. Obrigado, viu? Jordevá, muito obrigada. Te admiro muito, te respeito. Um grande profissional e, pra mim, foi uma honra dividir esse espaço com você. Muito obrigada. E, assim, todos vocês, né? Fizeram parte do cotidiano da minha vida. Estiveram comigo aqui todos os dias. Trabalhamos muito juntos. E eu só tenho a agradecer toda essa equipe, o pessoal do Switcher, aqui do estúdio, produção, diretores, né? Martini, Leandro, Lucas, Simval, Jean, Gildo, Baiano, Elmo, são tantas pessoas. Mateuzinho, tem o filho do Gildo, tem o Rogério. Enfim, vocês são, assim, muito importantes pra mim e vão ficar na minha história. Obrigada, Jordevá. Amanhã tem mais e amanhã tem INSS aqui no Bando Cidade a partir do meio-dia. Tchau, gente. Vai chegar agora o Boa Tarde Goiás. Tchau, gente.